Eu tô ligado que você tá de caô Fingindo um romance, mas não sabe o que é amor Pesquisei a sua vida, acompanhei suas saídas Você não me engana, tô ligado nessa linda Sua cara de sandinha nunca me enganava A sua vida é só bebida e balada Ela parece um manjinho, mas toca um terror Mas você nunca me enganou Diz que curte o cinema e engenharam a luz de vela A conversinha é essa, a conversinha é essa O que não gosta de beber e de sair com a galera A conversinha é essa, a conversinha é essa O que curte o cinema e engenharam a luz de vela A conversinha é essa, a conversinha é essa O que não gosta de beber e de sair com a galera A conversinha é essa, a conversinha é essa Vem com o Tio Lima, vem entrar no clima Eu pesquisei a sua vida, acompanhei a sua saída Você não me engana, eu tô ligado nessa mina Essa cara de santinha nunca me enganava A sua vida é só bebida e balada Ela parece um manjinho, mas toca o terror Mas você nunca me enganou Diz que curte o cinema e jantar a luz que bela A conversinha é essa, a conversinha Que não gosta de beber e de sair com a galera A conversinha é essa, a conversinha é essa Quando diz que curte o cinema e jantar a luz que bela A conversinha é essa, a conversinha é essa Eu que não gosta de beber e de sair com a galera A conversinha é essa, a conversinha é essa Olha o swing papai, olha o swing do tele Sucesso Oh, 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 oh Obrigado.